É isso aí pessoal do canal, grande abraço, estou saindo aqui agora para visitar o Paulinho Tironi. É com certeza uma das mais bonitas do país, a gente sabe que tem muitas lindas por aí, mas essa é demais, está aqui na minha cidade, que é juiz de fora. Então acompanhe comigo aí a partir de agora, esse momento bacana aqui do canal do carro antigo. E aí Tchau. É isso aí pessoal, cheguei na casa do Paulinho, ele está esquentando o poçante para a gente poder rodar e conhecer melhor esse carro. Tchau. O motorzinho bonito, né? Você sabia que esse motor não tem o cárter não, né? É, não, é isso aí, né? É. Olha o motor ali dentro. Vou deixar o pessoal aqui sentir a saúde do motor. Dá. Aqui, um correio normal, um correio normal, o motor. Gente, eu falei Vemagueti, pessoal, não é Belcar, Belcar, o outro falou, não, é Vemagueti mesmo. É Vemagueti Belcar. Vemagueti Belcar. 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 Então o Paulinho vai mostrar as partes desse motor para a gente aqui. Depois de ouvir esse motorzão aí, eu tenho que falar motorzão, né? Paulinho, primeiramente, muito obrigado por você estar recebendo. A gente vai dar uma volta daqui a pouco. Vamos sim. Entendeu? Hoje, eu tô num dia de gravar e fazer reportagem. É. Aqui essas bobinas aqui. Essas são três bobinas, três platinados. Funcionava, senhor, dois tempos. Não tem o cárter. Não tem o cárter. Mistura. Aqui já tem o reservatório, que é o lubrimático, que mistura o óleo junto com a gasolina. Uhum. Radiador. Filtro, filtro, filtro. Aquele filtro ali é o de ar? Esse é o de óleo. Esse aqui é o... De óleo. Aquele de óleo. Igual o convencional e mais... Isso aqui, o que que é? Isso é o carburador. Ah, o carburador. Carburador. Aqui as velas, né? As velas, três velas. Agora, esse farol aqui, esse farol é muito parecido com o Fusca 67, né? É, esse é o zai de sapo. É o olho de boi, zai de sapo. É o zai de sapo. Quando o Fusca é o olho de boi, né? Isso. Aqui é o zai de sapo. A grade é muito bonita. Ele é um carro simples, né? É um carro simples. Mas é lindo, né? É mais difícil de mexer com ele, né? Uhum. Ontem eu mostrei um anúncio da DKV, você viu, né? Vi. Boa. E ele trazia vários avanços ali pro início dos anos 60. Roda livre. É, essa tem. Tem roda livre também? Tem roda livre. Você pode desligar de dentro do carro, normal? Normal. Gata, desengata. Economiza, né? Economiza na quilometragem na esquerda. E anda até mais, porque ela tá livre, né? Vamos dar uma voltinha no carro aqui? Vamos. Agora, os carros de antigamente, Paulo, e olha só o capricho, né? É, essa pergunta ela tinha também, a judiada, né? Não, mas tá lindo. Que hoje é de idoso, né? Essas maçanetas, tudo da época. Tudo da época. Esse aqui é ano mesmo? Meia-meia. Aqui o combustível. O combustível. É. Aqui o lubrimatic. Vinha até pra... Lubrimatic. 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 É isso aí. É um carro mais simples de mexer, assim, de... né? Ele vale mais pela beleza também, né? Era o carro dos artistas da época, né? Isso. Vamos ver o painel aqui, Paulinho? Pode ficar agora. Vamos filmar o painel aqui. Aqui é a logomarca da empresa. Isso. Ali tem o toca-fita. Uhum. Tem o toca-fita. Na época lá era... Rapaz, né? Fita, aquela fita de cassete, ó. A garotada não conhece mais não, né? Não, não conhece. Não. Isso fica vendido. Isso aqui é do tempo da vovó, né? Não, não é. Ali, bacana. Aqui o mostrador de quilometragem. Isso. Aqui óleo. Óleo. Gasolina. Bonito esse logo aqui, né? Aqui os comandos de farol, não é isso? É isso. Farol. Uhum. A alavanca, ela é na direção. É. Primeira pra frente. Pra baixo. Pra baixo. Primeira, segunda. Terceira lá. Quarta. Ó, eu achava que ela fosse pra cima, pra frente. Primeira. A primeira é pra baixo. Olha, a primeira dela é pra baixo. É pro lado do colo do motorista. A segunda, ela põe ela aqui em cima. A terceira lá embaixo e a quarta aqui no pito. Rapaziada, pra dirigir isso aqui tem que ser artista, viu? Marcha em cima. Não é qualquer um que dirige, não. Tem que ser artista. Se não quebra a marcha. Vamos ver mais aqui. Olha as lanternas. Que lindo, né rapaz? Eu tô vendo que é tudo original, né Paulinho? É, eu procurei manter assim. Que quando eu peguei a laja, já era mais ou menos assim. Você me falou da última vez que você tem uma paixão por esse carro, né? Com certeza. Pus a família pagando aluguel aqui, ó. Mas não deixou o carro. Mas não vendi o velaguete. Vamos andar nele agora? Vamos lá. É um Belcar, né? É um Belcar. É um Belcar. DKV. Belcar. Senão o pessoal puxa a minha orelha aí, Paulinho. Quer a cacilha de aqui? Um parol? Quero. Agora tudo funcionando, né? Parte elétrica. Alto, baixo. Isso. Você viaja nela e tudo? Como é que é? Rapaz, não tem caralho aqui não. Tem não? Tem não. Mas se você for, você volta legal. É, vai e volta. Você já viajou com ela, alguma coisa? Não. O Zé, quando era dono dela, ele ia pra Cabo Free, né? Mas ele é mecânico, ele já conhecia, né? Já mexe com isso. Aí pra ele é mais fácil, mas pra mim, no meu caso, eu já... Posso até ir, mas tem que tá com guincho mesmo. Paulinho, você é meu amigo, eu posso perguntar qual o valor de um carro desse hoje? Olha, ó, você encontra aí até por 30 mil, tal. Mas se ela tiver arrumadinha original, o pião paga até uns 50. Mas no seu caso aí, não tem dinheiro que pague, né? Não, não. Essa aqui vai ficar de herança. Essa é de herança. É, já tem alguém da família que já falou, quando você partir, tô adentro. Ele continua? É, continua na família. É, continua nos meus moleques. Muito bom. Eu tenho dois moleques, né? Eles gostam do carro também? Ah, a família gosta, certo? Você é da AVA, né? Associação de Veículos Antigos. Uhum. Jorge. Tem mais um plástico aqui, ó. Carro antigo igual mulher de amigo. Olha, admira, mas não põe a mão. Vai, pessoal. Já tô aqui a bordo. Bom de dirigir, né, Paulinho? Uhum. Rapaz. Rapaz, a gente se sente lá no passado, né? Ô, rapaz, eu vivo isso. É. Eu entro aqui dentro, eu fico vivendo o meu passado. Ô, tchau, tchau, tchau. Ô, tchau, tchau. Tá filmando aqui a carona? É. Tem gente. Você, onde passa, todo mundo te chama. Rapaz, fica até difícil, né? Todo mundo começa a perguntar. Eu vim de carro esse, assim. Você ficou muito conhecido por causa da Vemaguete? A gente fica, né? O carro antigo tem esse valor, né? Põe a gente conhecido. Às vezes eu te chamo de Paulinho Vemaguete. É. Tá no sangue. Tá no sangue. Esse é o Paulinho, apaixonado pela Vemaguete. Pela Vemaguete. Mas tem razão, né? É, com certeza. E aí nós vamos só passeando, né, Léo? É, ó. Sabadão. Sabadão, né? O que você tá achando do canal? Ô, rapaz. Esse canal é gostoso demais. Sou fã e já tô inscrito. É pra gente poder preservar a história automotiva, né? É, até a minha mulher também dá inscritas. Ela falou comigo. Agradecer ela aqui. Dona Elisete. É, Dona Elisete. Você vê como é que já tá ficando sangue, né? Obrigado aí, Dona Elisete. Obrigado. Carrinho é silencioso, rapaz. Gostosinho. É. Põe na estrada, né? Paulinho, você sempre foi apaixonado por carro? Pô, rapaz. Desde menino, né? Sempre quis ter meus carrinhos. É. E tal, é. Aí fui agora trabalhando e comprei essa minha baguja. Foi meu primeiro carro na minha vida. Você tem intenção de ter outro? Não, não. Eu tenho até outros. Mas essa aqui, a minha paixão tá nessa aqui. Quais são os carros que você tem? Eu tenho uma F4000. Tenho uma Kombi 92. Tenho um Apolo. Tenho um Fusquinha. Tudo antigo. Fusquinha é show de bola, né? Fusquinha tá no meu barraco. Lá em Gaitea, lá. Tem um barraco que eu tô indo pra lá. Qual o ano teve? É... 78. 78. Vamo que vamo na Vemaguete. Vamo que vamo na Vemaguete. Vamo que vamo na Vemaguete. Tem que botar uma gasolina. Calibrar os pneus. O Capu também é muito bonito, né? Ele é arredondado, né? É... O Fusca foi mais ou menos assim, né? Puxado dele. Pra época. Cê sabe que a Vemaguete, ó... A Volkswagen comprou a Vemaguete, parou de fabricar ela pra lançar o Fusca. Pra não concorrer. É, pra não ter concorrência. Aí muitas peças assim, né? Tipo farol, já veio mais ou menos tudo da Vemaguete. E pneu? Os pneus são 500 também, igual o do Fusquinha. Uma querosenezinha. Cê fica tanto feliz na direção desse carro, né? Pô, rapaz. Aí, como é que tem que dirigir pra mãozinha aqui, ó. É... Vamo embora. Esse é o Cabo da Marcha. Muito legal. Tô impressionado aqui. Fita, casseto, que... A gente nem vê mais aí no mercado. Pô, aí funciona. Fim. Fim. Tô aqui no posto agora. Paulinho tá enchendo o pneu ali. Calibrando, né Paulinho? Cheio já tá. O avante do carro chico é filho de costa É O avante do carro chico é envolto Tchau, tchau. Você é um amante de perna antiga? Sou, um amante de perna antiga. Está no sangue? Está no sangue. Aí, Léo, podemos ir. Vamos embora? Vamos lá? Isso é uma pega, né? É, Paulinha. Está em cima, hein? Pegou. Aí chega até a lepa de perna. É. E essa luzinha vermelhinha aí, piscando? Isso é a seta. Luz de seta? Luz de seta. Você conhece ela de cima e embaixo, né? Pô, tem. Uns 30 anos que eu vejo com ela. Você tem intenção de comprar uma outra? Como é que é? Pô, Léo. Se eu parecesse uma nojeita assim, eu até apanhava. É... É gostar, né? Mas não vou te venir do Brasil, que ela anda mais. Tá. Vendo vai pegar 27. Vou dar uma esticada com ela. Vou dar uma esticadinha aqui. Eu achei que você vê a maguete aqui, ó. Nossa, que linda! Gostou? Bonita! É. Olha, agora vamos dar uma esticadinha na Avenida Brasil. Agora... Atenção, pessoal, porque agora vai ser uma esticada, hein? Você vai esticar agora? Vamos dar uma esticadinha, né? É rock and roll isso? Rock and roll! Ha, ha, ha! Rock and roll, é rock and roll! Agora o Paulinho vai esticar na Belcara aqui. Pneu calibradinho, direitinho. Ela aguenta a puxada, hein? É, é. Não, depois você põe lá na BR, lá e solta a roda livre. Nossa senhora, aí não tem igual, não. Aí, tão cortando até carro novo, velho. É, ó. Nossa, que esticada, hein? Aquelas reduzidas do passado. Você cortou até um carro importado ali. É. Você tá maldoso, velho. Tá maldoso, velho. Aí, que beleza. Meu moleque mais novo fala que eu sou mascarado pra dirigir ela, mas é o jeito que tem que ser, esse aí, velho. Tem uns que chegam aqui e quebram a lavada. Aí, ó. Ele fica nervoso, ele quebra a alavanca. Aí, o prejuízo é grande. O termo alto da alavanca, ele pegando... E é tão difícil, né, cara? É, é tudo mais difícil. Hoje, na internet, melhorou muito, né, vô? Você sempre compra, né? Aí, nesse ponto de carro antigo, eu tô sempre carimbando alguma coisinha, né? Hum. Igual, eu tenho lanterna, reserva pra ela, a terra traseira. Eu tenho lâmpada, só anos, né, 60, um monte. Tem que ter, né? É, eu procuro manter a originalidade, né? Que o valor do trem tá na originalidade. Pessoal, lá tem um morrão pra subir aqui, hein? Vamos subir, amor? Vamos tentar. Vamos tentar, São Vieira. Eu moro no San Antonio, tem 55 anos. Eu saí daqui com 8 anos, meu pai tinha time de futebol. Quem que era o seu pai? São Alberto. Hum, lembro que eu joguei aqui... O Moreno da Universidade. Eu joguei aqui no Mexe-Mexe, no... Jorge Torco, vocês ouviram? Jorge Torco. Ele ligava no time do meu pai, meu pai teve três times aí. Flamenguinho, Botafogo e Fluminense. Ai, Léo, vamos botar um foguinho na garganta dela aqui. Agora tem que botar um fogo na garganta dela. Na garganta dela, pra ver se ela leva nós ali em cima. Olha, gente, vamos subir uma serra aqui agora, hein? Vamos ver se esse carro de mais de 50 anos vai aguentar subir, né? Com nós dois, né? Com nós dois. É. Você tá confiante? Rapaz, eu confio nela, né? Mas tudo pode acontecer com a rotina. Já aconteceu da não subir? Já aconteceu. Deve casgar aí no meio do morro aí, deu uma boa de obra doida. Aí desentope o carburador, desentope o xinguelê, e vira de cabeça pra baixo, que a gasolina tá curta. Vamos ver agora se vai subir. Você comenta aí, acha que ela vai chegar lá em cima? Nós tão subindo um morrão aqui. Tá de 5 andinha. Tá de segunda? 5 andinha, levinha, senha. Aqui dá pra dar uma terceira, não dá? Dá, dá ali na retinha ali, nós vamos pôr uma terceira. É, dá pra esticar, tava subindo pro morro. Isso. Agora tem uma enceadazinha aqui, ó, baixada. Vamos ver aqui. O forte não é você espremer ela não forte, é você subir com ela levinha. Aham. Ela tem que subir levinha contigo, como qualquer carro, né? Tem pior que ele enfia o pé lá dentro do carburador, dentro da bomba. Aí você tem que trabalhar com ele levinha, mas também é experiência de anos, né? É, anos tocando caminhão, olha. Agora vem outra subida, hein? Ah, outra subidinha. Tá indo bem, hein? Graças a Deus. Eu acho que ela vai subir. Graças a Deus. Também fazendo uma reportagem dessa, ela não virá. Ela vai meu fio. Ela vai meu fio. Ela vai meu fio. Você tem que ser vozinha com o seu dono, hein? É. Tá subindo aí. Tá chegando. É, mas eu não maltrato ela, ela me entende. Ela desconhece. É que isso aqui é o amor de anos, né? Eu entendo ela, ela me entende. Não fala assim, eu sou apaixonado por você. Eu sou apaixonado por você, meu amor. Ah, garoto, hein? Aí, Léo, viramos. Chegou. Poxa. Chegamos, né? Subimos um morrão, cara. É, um morro aqui, né? Isso. Que é o antigo Morro da Boiada, né? É o Morro da Boiada. Eu nasci aqui, você sabe, né? Nasceu, né? Nasci nesse bairro aqui. Pode dar os parabéns, que esse aí é lua. Ô, uva, freguês. Diz que é legal, né? Ô. Ninguém fala isso pra um carro novo, né, rapaz? Eu passo aqui pra lá e ninguém liga. Porque os carros são tudo iguais hoje, né? É comum você tá andando assim, de carro, o pessoal fazer o que o rapaz fez ali? É, eu tava buzinando, dando um adeusinho. Buzinando, dizendo que isso aqui é um luxo. Meu pai já teve uma, aí vai aqueles assuntos. Eu andei nessa quanto criança. Pô, o carrinho foi bem, voltou bem, hein? Ô, glória a Deus, hein? Paulinho, chegou, hein? Ô, beleza, chegamos, graças a Deus, hein? Bonitinho. Foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo, filmadinho. E o motorzinho tá rodando. Tá no ponto morto, no freio de mão. Parabéns, tá? Ô, beleza, né? Foi ótimo ter conhecido ela. Não, com certeza. Quando diz o outro, apaixonei. Apaixonou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.